O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem chefe. Tem chefe? Tem um curso? Chefe de cuisine. Eu já entendi. Eu não sabia que tinha patente. Tem curso. Foi promovido? Para rapaz. É o seguinte, chefe de cozinha é cozinheiro. Cozinheiro. Mamãe me pagou um curso, entendeu? De cozinha. Só que tem um problema. Tem um problema. Que é o seguinte, eu torrei o dinheiro do curso e não fiz o curso. Ah, e agora você, né? E agora o que vai acontecer? Eu vou ter que... Você vai ter que falar a verdade para sua mãe. Não, eu vou ter que dizer para você que eu tenho um plano. Será meu medo? Pode brincadeira. Deixa comigo, eu pago. Vamos pedir uma pizza. Não. Eu pago essa pizza. Esquece esse negócio desse curso que você fez. Não espalha isso. Eu tenho um plano. É o velho truque do mini transmissor malocado dentro do chapéu de chefe de cozinha. Por isso você estava naquela empolgação toda. Para enganar a mamãe. Ah, entendeu? Eu sei que era o curso. É o velho truque. É o velho truque. Isso é um truque? É um truque, é um truque. É o seguinte, está vendo aqui? Tem um transmissor aqui. Tem uma caixinha de som que está aqui dentro do chapéu. Eu vou estar com o chapéu aqui. Aqui. Colado aqui na orelha. Deita, deita porque dá uma má impressão danada. Aqui. O transmissor está aqui na minha orelha. Você vai estar com esse radinho aqui. O radinho. O radinho e esse livro de receita. Tá bom. O que vai acontecer? Tu vai lendo o livro de receita, tu vai lendo a receita e passa no radinho. Lê. Passa por aí. Canta aí. Canta aí pro chefe. Canta aí pro chefe. Canta. Canta. Se você quiser... Não é cantar assim. É dizer. É dizer a receita. É dizer a receita. Diz no radinho. Eu ouço aqui e vou fazer a receita pra mamãe. Não tem como dar errado. Tem que apostar? Quer apostar que tem? Ó. Campanha. Mamãe chegou. Esconde o radinho. Você tem ouvido bom que as vezes eu não escuto. Vem. Fica aqui que a mamãe tá bom. Tá bom então. Deixa eu ver se é ela. É ela, mamãe. Mamãe. Meu filho. Linda como sempre. Mua. 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 Como é que tu tá? Mua. Mua. Cheirosa. Cheirosa. É isso aí. Meu filho, você está lindo também. Bem a cara da mamãe não me dizia diferente, né? Não é a sua cara, né? Ah, é assim. Olha, eu nem acredito que você vai cozinhar pra mim. Nem eu, mamãe. Nem eu. Nem eu. Ó, vamos dar um momento o presente que eu tô... Ficou ó. Ficou ó. Aqui ó. Presente que a senhora mais queria nesse dia das mães. Um pinguim de geladeira. Ah, eu adoro pinguim de geladeira. Foi difícil, mas... Tá aí. É, mas... Mas isso aqui... Isso é um desenho. Isso não é um pinguim de geladeira. Não, mas é de geladeira. Quer ver aqui. Aqui já. Aqui. Botou aqui. Colou com o imã aqui aí ó. De geladeira. Depois eu dou pra senhora o pinguim. Deixa aqui. Deixa eu falar depois... Medíocre. 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 Depois dessa piada eu vou me recolher ao meu cantinho. Vai, vai lá. Deixe. Deixe. Deixe nos assóis. Deixe. Deixe-me com mamãe. Deixe com mamãe. Vai lá. Pagina 115. 115. Eu tô lá no meu rádio. Vai lá. Vai lá pro meu corpo. Vai no rádio. Vai lá. Mamãe. Vem a mamãe. Chegou a hora. Chegou a hora. Mamãe. Eu vou cozinhar pra senhora. E vai ser agora. Vai ser agora. Meu filho, eu tô tão orgulhosa de você. Impressionante porque o seu curso foi o dinheiro assim mais bem pago que eu fiz em toda minha vida. Eu tô curiosíssima pra saber o que você vai fazer pra mim. Pois é. O que? Né, o que? Pedrão. Pedrão. QAP? QAP, Pedrão. QAP? Não escuta. O QAP2 aqui esqueceu a página. Mamãe. Esse prato que eu vou fazer pra senhora numa escala de 1 a 100. O professor lá do curso me deu 115. Nossa. É 115. É 115. É 115, mamãe. É 115. Eu já entendi que é 115, Pedrão. Já entendi. Sou surdo não. Vamos lá que eu já achei aqui, hein. Vamos lá que eu me achei aqui, mamãe. Me achei aqui com meus pensamentos pra lembrar a receita. Primeiro... Primeiro... Pegue uma peça de carne... Tamanho... Médio. 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 Mamãe. Primeiro... Eu tenho que pegar uma peça de carne... Tamanho médio. Olha ela aqui. Hum... Eu adoro carne. E aí? Pois é. E aí? É que eu que pergunto. E aí? E aí? Comandante! É porque eu sou um homem da paz, entendeu? Eu não sou da paz, Oliveira? Você não é da paz, sim, senhor! Comandante, tá o Oliveira aqui de pró. Porque um meliante desse... Entendeu? A gente tem que bater... E bater com vontade! Tem que bater! Mas é bater com vontade! Tem que bater, mamãe. Tem que bater com vontade. Tem que... Peraí que isso aqui não é com vontade suficiente. Gente... Pegar aqui, ó... Aqui... Eu... Bato com vontade mesmo. Que... Ah! Só fique tranquilo, comandante. Porque eu sou um homem da paz, entendeu? Eu não sou da paz, Oliveira! O senhor é um homem muito da paz, sim, senhor! O Oliveira tá aqui de corvo, comandante. Que um velhante safado como esse aqui... A gente tem que jogar no chão e pisar. E pisar... Que... Tem que jogar agora no chão, mamãe. Ah! Tem que jogar no chão. Aqui, ó! Tem que pisar até sair sangue. Aqui, ó! Aqui, ó! Tem que pisar bem, tira! Pronto! Tá bom! Eu vou pegar, cara! Agora sim! Agora... Cara, tá aí! Meu filho, não seria melhor você pegar o martelinho de bife pra bater? É! Vamos lá! A culinária moderna tem métodos que a sua não imagina! Pedrão, câmbio! Câmbio, Pedrão! Câmbio, Pedrão! Pedrão, agora é só pegar a carne e colocá-la numa travessa. Agora... Agora, mamãe? Aham! É só pegar a carne e colocar numa travessa. Aham! Tá vendo? Aqui a travessa e aqui a... Mamãe, a senhora vai adorar! Pedrão, agora nós vamos à preparação do molho. Mamãe, agora nós vamos à preparação do molho, hein? Para que o molho fique saboroso! Para que o molho fique saboroso! Devemos colocar... Coloca! Coloca! Colocar! 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 Tá horrível aqui! Deixa só eu pegar que a letra é muito miúda! Deixa eu pegar aqui... Ah! 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 Será que nós vamos colocar? É! Nós vamos colocar no molho da carne... Chocolate! 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 Leite condensado e... Chantilly! Chantilly! Mamãe, a senhora pode estar estranhando! Colocar chantilly, chocolate no molho da carne! Porque é uma coisa que às vezes a pessoa que não tem contato com a culinária estranha! É! Mas isso é uma coisa, mamãe, que nós, iniciados no ramo da... Da culinária... Nós sabemos como ninguém, né? As pessoas que não tem a habilidade que nós temos, podem estranhar! Ah! Mais chantilly! Mais chocolate! Mas nós, que sabemos como fazê-lo... Não! Não estranhamos! Porque... Há... Há segredos! Há segredos no... No preparo do... Da carne! Que poucas pessoas e poucos cursos... Conseguem desvendar! Tá! Então, vou colocar aqui, ó... Mais um pouquinho de chocolate... Chantilly! Sei lá por quê, mas tem! É! Porque disseram que tem! Disseram que tem chantilly e leite... São duas camadas de chantilly! Duas camadas de chantilly! Que falaram que tem! E leite condensado... Leite condensado é importante que seja colocado! O chantilly é bom que depois tu também dá uma... Ó! O leite condensado... O leite condensado... O leite condensado são duas latas! O leite condensado tem que abrir a lata mesmo! Pra botar! Tem que abrir! As duas latas! São duas latas! Tem que abrir! Só tem... Normalmente é feito com duas latas, mano! Mas aqui só tem uma, então... Mas tem que abrir a tampa toda! Tem que abrir a tampa toda! Lata inteira! Tem que tirar a tampa! Parece que esse é o segredo! Porque o professor... Era gordo! Ah! O professor era gordo! Aí ele mandava abrir a lata toda! Não precisava! Aqui diz assim... Não ter raiva... Não ter louco doco! Só demonstrar hoje! É apenas uma mudança do mesmo! Mas aí a gente despeja o leite condensado! Todo! Sem deixar nada! Sem deixar nada! Mesmo que raspando a lata... Fira... O dedo! Fira o dedo! Fira o dedo! Que é isso que tá dizendo ali no curso! Exatamente! Porque um bom chefe... Desse tipo de atividade que você pratica... Jamais machucaria o dedo... Abrindo a lata! Jamais! Aí é a coisa do gosto, gente! Importante, mamãe, é saber misturar bem os ingredientes! É verdade! Eu acho! Passar com a carne... No rosto! Não entendi essa parte! Passar a carne para o tempero do sal... Do próprio suor... Do chefe de cozinha... Ajudar no tempero! Não entendi! Mas tá mandando aqui! Eu faria! Mãe! O curso manda! Fala juntinho! O curso manda! É... Eu não sei! Mas manda passar a carne no rosto! Sem hesitar! Parece que vai! É! Porque parece que o suor do cozinheiro... Ajuda! O tempero ser particularmente seu! O tempero da carne! Exatamente! Então o suor do rosto, ele... Viu? É assim que... E agora dance! Hallelujah! 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 Com a carne da mão! Mais um! Você tem que preparar! Que é um ritual! Hallelujah! 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 Glória! Glória! É só hallelujah! É só hallelujah! É só hallelujah! E o resto foi improvido! Mas eu acho que a carne agora... Tá bom! Pra mim tá bom! Que que é? Meu filho... Eu... Eu tô... Eu realmente eu tô impressionada... Com a segurança que você tem no fogão! É... Você tem estilo, sabe? É curso mesmo! É impressionante! Olha... Certamente o presente que eu te trouxe vai ficar muito bem! Olha, eu trouxe pra você... Um chapéu de concha! Não, outro chapéu não! Mamãe, vai pra mim! Tá bom esse chapéu! Eu me afeiço esse aqui! Não, meu querido! Esse vai ficar lindo em você! Não, mas eu... Olha só! Agora é só botar a carne no forno! Olha só! Tem que botar a carne no forno, mamãe! Só um momento! Enquanto eu... Mas o que que a senhora... Mamãe! Vamos deixar o negócio do chapéu pra outro dia! Eu vou ficar com esse aqui mesmo! Não, 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 não! Nada disso! Isso! Você já é um chefe de cozinha! As pessoas precisam saber disso! Tá! Olha só! A partir de agora... Você vai colocar... Este! Hã? E eu já decidi! Vou ser a sua assistente! Fiquei impressionada com isso! A senhora vai ser minha assistente! Aí, Pedrão, hein? Nosso plano pra enganar... Já dirá que a da tua mãe deu super certo, hein? A velha agora nunca vai desconfiar! Você gastou tudo quanto as coisas e não fez o curso! Enganava a trouxa direitinho, né? Ah, besta! Também! Teve um filho que nem você! Não dá pra se esperar muita coisa da pessoa! Surpresa, mamãe! Eu não merecia esse castigo! Que castigo? Da tua mãe parar de falar contigo? Ou dela pedir de volta o dinheiro do curso que você não fez? Não! Só tem pra almoçar o almoço que eu preparei! Ah, eu... Inclusive eu... Comecei na dieta da fruta hoje! Fica à vontade aí, tá?